Será que eu sou apenas a pessoa que você diz que eu sou? Será que eu sou isso aí? Isso aí? Sim, tem coração, tem sentimento, sem carinho, sem amor Será que eu sou assim? Diz pra mim Diz pra mim que eu não sou aquele que te ama Que te faz feliz, que dorme em sua cama Diz pra mim que esse cara não sou eu Diz pra mim que quando chora e grita de prazer Não é de verdade, não tem nada a ver Que seu amor não sou eu Então não faz assim, não mente mais pra mim Diz que é o fim, tô fora Então me deixe ir, não tente me seguir Fique aí que eu vou embora Então não faz assim, não mente mais pra mim Diz que é o fim, tô fora Então me deixe ir, não tente me seguir Fique aí que eu vou embora Será que eu sou apenas a pessoa que você diz que eu sou? Será que eu sou isso aí? Isso aí? Sem coração, sem sentimento, sem carinho, sem amor Será que eu sou assim? Diz pra mim Diz pra mim que eu não sou aquele que te ama Que te faz feliz, que dorme em sua cama Diz pra mim que esse cara não sou eu Diz pra mim que quando chora e grita de prazer Não é de verdade, não tem nada a ver Que seu amor não sou eu Então não faz assim, não mente mais pra mim Diz que é o fim, tô fora Então me deixe ir, não tente me seguir Fique aí que eu vou embora Então não faz assim, não mente mais pra mim Diz que é o fim, tô fora Então me deixe ir, não tente me seguir Fique aí que eu vou embora Então não faz assim, não mente mais pra mim Diz que é o fim, tô fora Então me deixe ir, não tente me seguir Fique aí que eu vou embora Então não faz assim, não mente mais pra mim Especial, sem igual O que sinto por você Um amor muito além Do que eu posso dizer Do que eu posso dizer É tão lindo de sentir Perfeito pra viver O infinito é aqui Se estou perto de você Fundamental, essencial É tão doce de viver Seu amor Seu carinho Seu carinho É tão gostoso de querer Eu te sonho sem ruir Faço amor sem te tocar O paraíso é aqui Se eu tenho a chance de te amar Eu assumo Não dá pra ser feliz Sem seu amor Eu te amo Estou contigo Seja onde for Eu assumo Não dá pra ser feliz Sem seu amor Eu te amo Estou contigo Seja onde for Fundamental Essencial É tão doce de viver Seu amor Seu carinho É tão gostoso de querer Eu te sonho sem dormir Faço amor sem te tocar O paraíso é aqui Se eu tenho a chance de te amar Eu assumo Não dá pra ser feliz Sem seu amor Eu te amo Estou contigo Seja onde for Eu assumo Não dá pra ser feliz Sem seu amor Eu te amo Eu te amo Meu grande amor Você mudou Meu sentido Como eu viver Amor você Paixão de verdade Tanto que eu sonhei Tanto que eu sonhei Pronto pra viver Bem ao lado Bem ao lado teu Seus beijo Seus beijos Eu te amo Eu te amo Carícias, perdendo Isso é que é amar Troca de prazer Respirou por seu Enfim, aquela inspiração chegou Essa linda canção eu fiz Pra celebrar o nosso amor Me encaixa, me deixe, me deito Te ensino, me tomo de bandeja Só pra te agradar Recebo, me dobro Seus beijos, carícias, desejos Isso é que é amar Troca de prazer Respirou por seu Me encaixa, me deixo, me deito Te ensino, me dobro de bandeja Só pra te agradar Recebo, me dobro Seus beijos, carícias Desenvolvido Desenvolvido Isso é que é amar Troca de prazer Respirou por seu Me encaixa, me deixo, me deixo Te ensino, me tomo de bandeja Só pra te agradar Recebo, me dobro de bandeja Fico pensando Em nós dois A noite inteira E choro, me deixo, me deixo, me deixo De tanto medo de te perder E de algum dia me fazer sofrer Quero ouvir, vai Tenho medo Tenho medo Você é um amigo Te amo, de mim Te amo, de mim Mas Eu sou em você Eu não sou capaz Por isso eu fico a pensar Como seria Como seria se fosse me deixar Tenho medo Tenho medo Tenho medo E tanto medo de te perder Dia ou dia me fazer sofrer Tenho medo Tenho medo Tenho medo Tenho medo Vício eu fico a pensar Como seria se fosse me rejeitar Tenho medo, tenho medo Só você pode tirar pra minha cabeça Só você pode fazer com que eu esqueça Sei que tudo isso pode ser desfile Mas eu não tenho culpa com o que eu quero O que eu quero Só você pode tirar da minha cabeça Só você pode fazer com que eu esqueça Sei que tudo isso pode ser besteira Mas eu não tenho culpa com o que eu quero Tenho medo, tenho medo Sou machucar demais Esse meu coração Depois vem chegando, sorrindo Pedindo o problema Eu não consigo entender Essa pouca paixão Eu não sou pronta em mim Estou nas suas mãos Queria poder, quiser não Um brilho toda vez que eu te digo E vou te deixar Com seus caras são gentis E ganhar me faz um carinho Faz gostoso Eu não sou demais Tira a boca Fica louca Fica louca Você e eu Tira a boca Fica louca Eu sempre perdoe você Eu te amo 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 Fica louca Fica louca Com você Nos meus braços Do jeito que Deus Você vê Você e eu Tira louca Fica louca Eu sempre perdoe você Eu sempre perdoe você Eu sempre perdoe você Eu sempre perdoe você Eu te amo Demais Eu Cada vez que vive sem chegar Me fazer sorrir e me deixar Nesse dia eu disse nunca mais Mas, novamente estúpido provei Nesse doce amargo com você Cada mal passando ao que me faz Vi Todo o meu orgulho em sua mão Deslizasse de parte para o chão E o meu amor tratava-se Mas, basta agora o que você me fez Acabe com essa prova de uma vez Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou gritar Aqui Sei que vou chorar a mesma amor Agora eu tenho o que saber O que é viver Sem você Eu Cada vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez falei que sim Mas, já depois de tanta solidão O fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui Aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Aqui Olhando as cicatrizes desse amor E sei que vou chorar a mesma amor Aqui Você me perguntar se ainda é seu Ou do meu amor eu sei eu E mais uma vez Novamente vou dizer que sim Novamente vou dizer que sim E mais uma vez Eu 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 Vou virar isso, vou me fazer você me notar Quero chamar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir Quero chamar sem medo, de manhã cedo, até a hora de dormir Quero chamar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir Quero chamar sem medo, de manhã cedo, até a hora de dormir Tá difícil esconder a paixão, não tem segredo Eu queria ter penso, deixar acontecer O amor faz a gente fazer tanta loucura Faz a gente mudar de cara, mudar de vida Eu não quero só ser o teu amigo Vou virar esse zumbi fazer você me notar Quero chamar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir Quero chamar sem medo, de manhã cedo, até a hora de dormir Quero chamar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir Quero chamar sem medo, de manhã cedo, até a hora de dormir Quero te amar, quero te amar Quero te amar, sem ver de manhã cedo Estou querendo te encontrar, sinto a falta de seu amor Cada dia que passa sem você, não dá pra segurar a dor Sem você dá sofrimento, baixinho, 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 baixinho Você foi o desejo E os sonhos do meu coração Te dá com o meu sonho Cada palavra que você falou, valeu, meu coração que tanto acreditou Agora quer saber o que eu vou fazer de mim Eu sem você não sei o que será Pois o prazer que eu tinha era te amar Não me abandone desse jeito assim Deixa, estou aqui e o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai te amar É muito amor pra gente esquecer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai o quê? Vai voltar pra mim Vem comigo Vem comigo E os sonhos do meu coração E os sonhos do meu coração Vocês convidem Que te amava e sempre vai te amar Deixa, estou aqui e o tempo vai passar É muito amor pra gente esquecer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Deixa, estou aqui e o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele pretinho que te amava e sempre vai te amar Deixa, estou aqui e o tempo vai passar E alguma coisa diz que você vai E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Esquecer a briga Esquecer a briga Se amar do louco Faz o quê? Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido e tem razão Diz aí! Bora ter um gosto, meu Obrigado, hein? Amar você é bom demais Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer E tudo você tem melhor E hora de perder Bora, meu Vira de Santana Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer É tudo que eu posso querer E tudo você tem melhor E hora de perder Dormindo Quero te encontrar Diz aí no fundo E desabafar Todo meu sofrer Estar ao seu lado Esquecer de tudo Tudo que o amor Até hoje Até hoje nos fez Só fez sofrer Esquecer a briga Que deixou ferida E que até hoje Não cicatrizou Te amar de novo Faz parte da vida Abre o meu coração Tudo tem sentido E tem razão Bora ter um gosto no meu Chega mais perto de mim Vai dar de conta Que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer E tudo você tem melhor E hora de perder Amor Amor Domingo Domingo A testemunha agora O primeiro sucesso Do grupo só Mas contrariado Em 1993 Amigo não faria Sexopore Eu graço Na sua vida Toda dor Domingo A saudade imensa Que bate o meu coração E a dor mais linda Que a pessoa pode ter É um vírus que se pega Como eu vou cantar Segui Um suco estoque de olhar Me sinto tão carinho De consequência Dessa forma Não tem dia E nem tem hora Pra acabar Aí eu me afogo No topo de cerveja Que ela esqueça Minha solução Então eu chego em casa Todo dia Vou enfeitar o quarto E domingo A sorrida É um vírus que eu vou No topo de cerveja No topo de cerveja No topo de cerveja Dia a dia Pouco a pouco Sai sobre Tão Só por causa De você Tão aqui uma coisa assim na sua Tô na corda Tô na corda de todo Eu sei É uma saudade Nossa Que passa em meu coração É uma estuda Que a pessoa pode ter É um vírus que se pega Como eu vou cantar Atrás Um surto Só queria Me diz Então carinho De consequência Dessa dor E não tem dia E nem tem hora Pra acabar Aí eu me afogo No topo de cerveja Nela esteja Minha solução Então eu chego em casa Todo dia Eu vou enfrentar Um pato E ouvir Um pavote Isso aí Tá pegando fogo Tô na corda 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 Dia a dia Pouco a pouco Sai o fogo Ficando louco Só por causa De você Que se chama amor Amor, amor Tudo bom Pra vencer Se aqui A boca A boca Sai o fogo Enquanto Só por causa De você Sou por causa De você Não deixe o tempo Acabar Com o nosso amor Te amo Te amo Como um novo Estou morrendo As coisas Você parece Estou morrendo E o seu amor Desesperadamente Eu choro Eu choro por você Teu coração Parece Do seu amor Do seu amor Do seu amor Eu não vou resistir Eu vivo Estou te entendendo Assim Pra você Enquanto 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 Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu não vou resistir Eu vivo sofrer Eu vivo sofrer Estou te querendo Eu não vou resistir E pra você, que gana, então vem, então vem A traca de ver, a traca de ver, estou com saudade E a sua maldade me faz reinar, te entender, te entender, te entender Eu não vou resistir, eu não vou resistir, eu vivo sofrendo Estou te querendo, eu nasci pra você Quero te maravolar Eu eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu amo a cura daова, a traca de ver, estou com saudade E toda a vida me faz reinar E a sua maldade me faz reinar, a sua maldade me faz reinar Se inscreva no canal. 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 E... Agora é... Coisa linda. E... 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 Hoje me lembro com tristeza, com dificultador E você me amava, não vou nunca derrubar O que é o seu sentimento? Quando você chorou E onde que chora foi eu sem ter o seu amor? Tô sozinho por aí, tem você Sem que o erro foi meu que fazer Tá difícil conviver com a solidão Sem que eu machuquei meu coração Todas as áudas, todas as áudas Um pato só pra mim Música E me diga por favor Que ninguém vai por um fim Do que existe entre nós todos O nosso amor É o fogo da paixão É beleza, é tempura É desejo e sensação Pode estar errado, mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa é o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem, não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu corpo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu corpo Beijar sua boca com gosto de mel Música Pode estar errado, mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa é o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem, não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu corpo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu corpo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Quem está no seu corpo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar O vento sopra De nós não se esquece O sol se esconde E a lua aparece E a lua aparece A noite já fria Sem você por perto Teste distância Que nos separou Quanto às horas Temos os minutos Os minutos, dias pra te reencontrar Enquanto esse dia não chegar Preciso te ligar Ouvir a sua voz Vai ajudar O que coração O que coração quer me dizer Eu não sei viver Mas sem você Você é a luz que ilumina meu viver Se estou com você E a lua aparece E a lua aparece E a lua aparece A noite está fria Sem você Sem você por perto O que coração quer me dizer Eu não sei viver Mas sem você Você é a luz que ilumina meu viver Se estou com você Eu quero sonhar E peço pra nunca acordar Pois hoje eu sei Nasci pra te amar Que coração quer me dizer Quer me dizer Mas sem você Você é a luz que ilumina meu viver Se estou com você Eu não sei viver Quero sonhar E acordar Acordar Pois hoje eu sei Nasci pra te amar Hum 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 Hum